E é assim que você faz para apagar a história do TikTok. Então, para começar, o que você precisa fazer é, primeiramente, acessar o aplicativo do TikTok no seu dispositivo. Eu já estou aqui com o aplicativo aberto na tela inicial. Então, agora aqui nessa tela inicial, a gente vai clicar aqui no ícone perfil. Está aqui do lado direito na parte de baixo da tela para abrir aí o perfil. Então, selecionou aqui perfil. Agora, na tela seguinte, o que você vai fazer? Você vai clicar aí, né, depois de abrir o seu perfil, na sua foto aqui que está localizada na parte de cima da tela. Então, selecionou aqui a sua foto, o seu story vai ser aberto. Se tiver mais de um aí, né, vai aparecer aí os stories que você compartilhou. Agora, você clica na setinha aqui do lado direito na parte de baixo. Selecionou aqui a setinha, abre essa aba aqui na parte de baixo da sua tela. Então, aqui ele te dá várias opções. Primeiramente, você pode compartilhar esse story com seus seguidores. Aqui aparece também os aplicativos aí que você pode compartilhar. Mas o que a gente precisa aí é acessar essa parte de baixo. Então, nessa fileira aqui de baixo, você vai clicar no botão Excluir. Selecionou aqui Excluir. O aplicativo te pede a confirmação. É só você confirmar aqui a ação, clicando no botão em vermelho aqui Excluir, que esse story aqui será apagado.